E aí, vai dar um espacinho aí pra nós? E aí, tu vai dar um espaço pra nós aí ou tu não vai? Dá uma licença aí. E ainda reclama? É, reclamou, Ana. Tu é muito desaforada. Tranquilo aqui, aí. Aproveita a tua bandinha aí. Eu quando era criança, não tinha o meu, me botava no tanque assim. Era a tri. É. 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 Não, vamos deixar as mulheres loucas. Ninguém deu bola pra ti. Ninguém deu bola pra ti, meu. Não, não, mas... Boa. Pega ela aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, hoje o vídeo vai ter uma pauta para nós seguirmos o que eu estava pensando antes. É... Fazer 250, vale a pena? Como é que está esse negócio aí? Será que está valendo a pena? Pegar uma fazerzinha? Será que não está? Vocês viram aí o barulhinho da motoca? O barulhinho do motor da motoca? Está fazendo um... Parece que tem um pandeiro dentro da moto. Fazendo o famoso TEC-TEC que, pelo amor de Deus, cara. Não sei o que é. Não sei se é válvula, não sei se é... Se é... Sei lá, cilindro que deu... Que deu uma abridinha... Sei lá. Não sei o que está batendo. Se é o pistão que está batendo. Eu não sei o que está acontecendo com essa moto aqui. Não sei. Mas está fazendo barulho. Cara... Pensa no cara que ficou puto da cara. Puto da cara. Porque essa moto estava fazendo barulho. E eu descascar essa merda. Essa merda não, não. Perda até o feito. Mas tem que dar ênfase. Eu tenho que dar ênfase. É... Eu ficar puto da cara assim, não... Cara... Ah, o motor batendo, cara. Ah, barulhinho no motor. Esse barulhinho no motor. Ah, não acredito que eu comprei a moto da barulhinho no motor. Porque, cara. Eu comprei a Fazer. E todas as pessoas que eu conheço que tiveram Fazer ou que tiveram motos com esse motor. No caso, Lander e Teneré. Todo mundo falava bem. Todo mundo falava bem. Tinha um parceiro que a gente ia acelerando daqui até a cidade vizinha que dava... Cidade vizinha não. Cidade bem vizinha. Dava uns 60 quilômetros. E a gente andando no porão esses 60 quilômetros. 60 quilômetros era lenha daqui até lá. Eu de Twister, meu amigo de Fazer e mais um outro amigo meu de CB300. E ia pros encontro e cortava de giro com aquela Fazer e coisa arada. Deu com porra, cara. Vai, Fazer assim, aguenta ali pau, né? Aguenta ali pau. Beleza. Tem um outro amigo meu que comprou uma Fazer e ia trabalhar com ela todos os dias. Viajava e andava com aquela moto pra cima e pra baixo, cara. Acho que o cara andou uns 60 mil quilômetros assim, ó. Numa piscadinha, numa piscadinha. E a moto, nada, nada. Nunca deu nada. Nunca piou. Um outro amigo meu comprou uma... Tem uma Teneré. Mesmo motor. E o cara anda pra cima e pra baixo e viaja. E sobe morro e vai no quinto dos infernos. Não fura nem pneu, cara. Pneu com câmera não fura nem pneu. Então agora tu imagina o motor. Tá. Zero. Beleza. E isso foi tudo agregando, né? Tem um outro parceiro meu, o Arboit. Que tem uma... Uma... Motard, né? Uma Lander Motard. E rapaz do céu, só falava bem na moto. Só falava bem na moto. Quem mais? Tem mais os outros que eu acompanho. E cara, todo mundo falava bem na moto. Eu porra. Vou comprar a moto e beleza, né? Só que... Eu não lembro se antes disso... Não, acho que quando eu recente tinha comprado ela. Daí ela não fazia barulho. Mas tem um monte de coisinha pra fazer assim. Pequenininha, sabe? E... Um outro amigo meu, o Psico, comprou uma Lander. Beleza. Rapaz, uma Lander zero. Bem... De aparência, de estética, bem zero. Antes do... Antes de ficar na mão desse meu amigo que é um relaxado. Disse ele que já comprou uma treio que não é... Não gosta de lavar a moto, né? Já comprou treio porque pode deixar toda a vida suja porque é treio, né? Cara, isso quebrou o motor da porra da moto. Quebrou, acho que bateu o... Bateu o Piela, sei lá o que que bateu. Que o homem togou um cravace, cara. Eu só falava bem na moto, cara. Eu, puta que pariu, eu comprei uma, né? E eu já tinha a minha. Eu, não, com esse motor aqui. Vi vários relatos de passar de 100 mil km e ir fazendo barulho, cara. Ah, meu Deus do céu. Fiquei louco da cara, né? E daí o meu... Eu não passava uma agulha, né, cara? Eu só pensando, poxa vida. Se bater esse meu motor, eu vou gastar uns 2 mil reais também, cara. O cara gastou 2 mil reais no motor e eu louco da cara, né? Louco da cara. Rapaz, não começou a fazer barulho essa imundícia? Oh, meu Deus do céu. Mas eu queria tocar fogo. Brabo era eu. E foi, deu papo? Vou ter que arrumar. Ah, mas não dá tempo de arrumar, porque o cara usa toda a vida e pá, pá, pá. E não quer gastar. Eu puxo a vida, cara. Levei no mecânico. O mecânico falou lá, sei lá o que que era. Regulou válvula e regulou corrente de comando. E não parou o barulho. E ah, é outro bagulho ali. Mas eu, tá, mas e aí? Dá pra andar? Não. Eu tenho um cliente meu que anda assim, ó. Pra cima e pra baixo e faz, acontece, coisarada. E nunca deu nada. E eu, pá, que merda, né, cara? Não, mas é a parte de cima, a parte de baixo. Alguma coisa na parte de cima, que eu não lembro o que que é. Alguma coisa na parte de cima. É, não é algo tão grave também, mas faz esse barulho bem chato. Bem chato. Pensa num barulho chato. E... E depois, eu levei fé. Eu pensei, poxa, já tem o barulho. Então, vou andando, vou fluindo, vou andando. Mais que dois contos, que nem meu amigo fez lá. Que teve que trocar a cabeça antes da moto. Não vai ser. O bloco do cilindro ali. E... E... Tá, beleza. Então, foi. Rapaz, eu tô há não sei quantos meses com esse barulho nesse motor dessa moto aqui. E a moto tá de boa. Gastando normal, não fuma, não baixa óleo. Ando normal. Ando normal. Essa moto aqui, até esses dias, ela sujou a borboleta da admissão, acho que é, sei lá. Não sei, não sei. Tô falando bobagem. Mas, chegou a trancar a borboletinha ali, de tanto que essa moto, ela não toma palma essa moto. É toda a vida. 80 por hora, 100 por hora, toda a vida. Nunca tá, acaba enrolado. O máximo que eu faço é dar umas esticadas, assim, de baixo. Mas esticadinha até normalzinha, assim, né? Nem nada demais. Nada demais. E tentar empinar a volta e meia. Só isso que eu faço nessa moto. E, cara, e firminha, firminha. Zero bala. Zero bala. Assim, ó. Não dá pra escutar um barulhinho, assim, ó. Cara, chega a ser estranho, velho. Chega a ser estranho. E daí? O que que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Cara, eu tava puto com essa moto. Xingando de tudo. Chamando de batedeira. É, chamando de máquina de costura. Os guris chamam a minha moto de máquina de costura, cara. Pra que vocês terem noção do barulho que é. Uma é uma barulheira, cara. Parece que tá... Tá quebrando tudo. Tá quebrando tudo. Parece que a válvula daqui a pouco vai... Vai sair pra fora da moto. Vai cuspir fora a válvula. Com o barulho que dá. E a moto firminha, né, Eduardo? Firminha. Firminha. E daí, então? Daí eu pergunto pra vocês. Fazer 250 é boa? Cara, a minha tá com uma bateçada no motor que é uma desgraça. E tá andando ainda. Tá claro, né? Se fosse parte de baixo já tinha fodido. Daí já era. Que pelo que eu entendi, essa moto que ela tem, um tal de duro cromo, que é na parte do... Não sei se é no pistão ou no cilindro. Eu acho que é no cilindro. Que não dá nem pra retificar, cara. Então é uma peça realmente que é bem resistente. Tá pra ver que é bem resistente. Tá com problema, né? Não, mas enfim. Dizem. Dizem que mesmo com essa bateçada, cara, ela ainda dura mais do que tu botar uma peça paralela. Agora tu imagina o bagulho como é que é. Cês imaginem. Faz as contas agora. Agora fazer um ralizinho. Chão batido esperar nóis. E... Cara, pior que eu esqueci das vezes que eu fiquei contente com essa moto aqui. Tipo, pô, eu uso essa moto todo dia. Todo dia. E eu uso essa moto pra viajar... Viajar no sentido pegar um chão batido. Pegar umas estradas diferentes. Entrar no meio da roça. Subir um morro. Agora eu tô fazendo pouco. Gravei muito pouco também porque eu sempre esquecia de alguma coisa. Ou esqueci de carregar bateria. Ou esqueci de botar o... Botar o cartão de memória. Enfim. Eu sempre esquecia de alguma coisa. E nunca gravei Deus Off-Road. Mas, cara, tá louco. Tá louco. A motinho eu posso dizer que é bem guerreira mesmo, cara. Bem guerreira. Eu tenho muita vontade de comprar uma 3. Muita vontade. E se Deus quiser, eu vou comprar uma 3. Logo. Só não sei se... Como mais pra frente já. Quero ver se compra um carrinho pra mim. Que eu não tenho um carro. Só tenho uma moto e não tenho carro. Tem... Tem não sei quantos mil reais em moto. E pega chuva. Ah, o cara gosta de passar trabalho, né? Pobre louco, né? Tio. Pobre louco. Aqui a gente gosta de moto pra caralho mesmo. Não, não... Eu não digo... Ai, não. Gosto de moto. Ai, gosto de moto. Não. Gostar de moto? Eu gosto de andar de moto. Rapaz. Eu... Gostar de moto. Eu não sei se a gente gosta de moto de passar chuva e frio e raiva. E ir no mercado e encher o baú de coisa. O baú nem fecha. Tem que amarrar com corda o baú. Que o baú nem fecha quando a gente vai no mercado. Mochila. Amarro coisa por cima do baú. E... E carrego mais um monte de sacolada nos braços. Rancho do mês eu carrego na moto. Na phaserzinha. Agora vocês imaginam... Vocês imaginam que o cara gosta de passar trabalho pra andar de moto, cara. Não tem... Não tem prazer melhor. Não tem prazer melhor. Ai, ai, ai. Que doideira, cara. Que doideira. Então o que eu posso dizer pra vocês. A minha... A minha experiência com a phaser... Pior que não tá sendo das piores. Eu comprei uma... Eu comprei uma moto, cara. Que infelizmente o antigo nono dela, cara... Ah, não cuidava dessa bichinha aqui. Não cuidava. Eu tenho... Eu tenho duas coisas na minha cabeça. Em vez de eu gastar e comprar uma treio. Que, pô... Pior que eu tenho vontade de verdade de comprar uma treio. Eu pegar e montar essa motinha aqui. Tipo uma scrambler. No caso. Botar pneu garrudo. Né? Botar pneu garrudo. Ver alguma coisa na suspensão. Se dá pra deixar ela... É bem mais confortável e tal. Que eu acho que dá. Eu acho que dá. Daí botar uns protetor de cárter. Uns bagulho. Um guidão um pouquinho... Um pouquinho mais altinho. Bolha. Coisarada. E fazer uma moto... Tentar fazer um segmento meio scrambler nela. Sei lá. Não sei se é o scrambler que... Que fala. Mas não é café race. Tá ligado? E vou fazer uma phaser 250 Adventure. Basicamente é isso. Vou comprar uma treio. Mas eu bato demais pra uma treio. Pá. Ainda não sei. Ainda não sei. Mas o que eu posso dizer, cara. A phaserzinha tá suprindo... Demais as minhas expectativas. Demais, demais, demais. Tá sendo muito da hora. Muito da hora mesmo. Brinco. Brinco de abobado que eu sou. Assim já. Batedeira. Coitado da phaser. Chamar a phaser de batedeira. Chamar a phaser de não sei o que. Mas... Mas isso é rindo das desgraças da vida, né? Isso é rindo das desgraças da vida. O que eu vou fazer? Eu chorar a moto não vai se arrumar sozinho? Já tá... Já... Fudeu já. Já era. Já era. Não adianta. Ó... O bagulho tem torque. Ai... Passar um domingo no meio do mato. Coisa maravilhosa. Ai... Meta de vida. Comprar a moto alta. Pra viajar em qualquer terreno. E comprar um terreno no meio do mato. Não adianta. Obrigado.